Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é uma entrevista diferente, viu? Sabe quem é esse gente boa demais da conta aqui? O Roque! É o Roque do SBT! Pois é, o cara, gente boa demais da conta, recebeu aqui o canal Cartões de Crédito e Alta Renda, o condomínio onde o Roque reside atualmente, né? E Roque, é um prazer tê-lo aqui com a gente e agradecer você por ter nos recebido aqui no canal, viu? E gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta para você, Roque. Se você conhece aí o mundo de bancos, cartões, se você tem esse... Desde quando você conseguiu trabalhar com SBT, ouve esse... Algum banco, algum comentário? Se o Roque abriu uma conta nesse banco aqui, que é o melhor banco, como que é? Muitas pessoas já me convidaram para abrir um clediário. Certo. Mas eu prefiro não ter. Não ter. Porque meus filhos vão querer gastar tudo. Ah, tá certo. Educação financeira. Tá vendo aí como que o Roque é, hein? Você também pode participar e pode confiar. Show! Porque eu estou confiando. Maravilha. Nosso canal tem mais de seis anos no YouTube, né? E o Roque, quantos anos no SBT, Roque? 67. 67? Olha só. E eu vou me apresentar para quem não me conhece. Olha só. Eu, o Roque, sou filho do Silvio Santos com a Vora Verão. Que legal, né? Com a Vora Verão. Vocês viram aí, né? O Roque, como começou essa trajetória aqui no SBT e o seu primeiro emprego foi como? Eu estava desempregado, estava procurando emprego. Aí, eu consegui arrumar um local na Avenida São João que o homem precisava de alguém para fazer limpeza. E eu me candatei. Mas dei o azar que no primeiro dia de trabalho, o trem atrasou quatro horas. Quando eu cheguei lá, já me deram a conta. Fui embora. Não tinha o que fazer. Fui para a rua Sebastião Pereira, que naquela época tinha o programa Manoel de Nóbrega. E ali, trabalhando na portaria, fazendo serviço de office boy. O que aconteceu? Ali, conheci o Silvio Santos. Olha só. Tinha quantos anos? Nessa época? É. Estava com 20, 28. Um jovem menino, olha só. Que legal, hein? Que coisa, né? Ô, Roque, sobre as suas amizades aqui com os famosos, que eu estou vendo aqui, depois vocês vão ver o mural do Roque aqui. Tem Silvio Santos e tal, o Roque que tem cara de camisa cavada, de praia e tal. Como é lidar com isso daí, com o pessoal, com os famosos? É diferente? Todo mundo sou igual. Todo igual. Porque um, como diz um, se eles são conhecidos, eu também sou. E a educação cabe-se em qualquer lugar. A reciprocidade deles com você é tranquila? Graças a Deus. E você conhece todos ali do SBF? Toda aquela turma eu conheço. Conhece todos, né? Legal. Quando você viaja, Roque, você pega um avião aí no aeroporto, você geralmente fica no saguão do aeroporto ou você fica numa sala VIP exclusiva? Não, eu fico à vontade. À vontade. Nunca quis fazer esse negócio. Não, não. Eu acho que o público merece respeito. Certo. Isso eu aprendi. Então lá no aeroporto, você fica lá no saguão com o pessoal do mundo junto? Exatamente. E outra coisa, não é muito bom ficando aparecer mais, porque pode aparecer algum cara que eu devo. E quando está no aeroporto, o pessoal quer tirar foto? Muitas pessoas. Primeira pergunta, ah, é o Roque do Silvio Santos. Eu vou fazer o quê? Quer tirar uma fotinho, fazer uma selfie? Exatamente. Naquele tempo não era foto, era retrato. Retrato. Oi, Roque, e como que você, naquela época você já deve ter sido aqui, mas como que é lidar com a educação financeira daquele momento e hoje? Como que você controla isso daí? Eu, graças a Deus, o pouco dinheiro que eu tenho, quem cuida é a minha filha. Minha filha que dirige toda a minha despesa e tudo que ela controla. Certo. Ah, que legal. Então tem uma educação financeira, tem o Roque, ele tem a família, no caso a filha, ela ajuda aí. A poupança, Roque? Vai muito mal, viu? É. Devo ter uns 10 reais lá. Gosta da poupança ou gosta de um CDBzinho, Roque? Não, prefiro, quando tenho dinheiro, é melhor dinheiro. Você usa cartão de crédito, Roque? Minha filha que controla. Tem também? Tem. Mas usa, de vez em quando? Às vezes precisa. É. Pontos e milhas, você conhece essa estratégia de pontos e milhas, Roque? de viajar com o cartão, usa o cartão de crédito, ganha benefícios, tal, ou é a sua filha? Infelizmente, eu nunca viajo. Quem mais viaja é a minha filha. Ah, tá. Então deve usar aí os benefícios que o cartão de crédito dá pra ela, né? Bom, se quiser dar de presente, é uma boa, né? Tem algum lugar, Roque, que você não foi ainda no Brasil, que gostaria de ir, que ainda faltou uma oportunidade ou já conheceu tudo que tinha que conhecer? Graças a Deus, já andei por aí afora. É. Mas aí, mas um lugar ainda que eu ainda pretendo conhecer é o Amazonas. Amazonas. Por que a vontade do Amazonas? Porque o mundo todo conhece o Amazonas. É. E eu, como brasileiro, quero dar um exemplo. Tá certo. e os hotéis, Roque? Quando fica em hotéis assim, você escolhe o hotel assim, bambambão, não? Depende. Eu sempre escolhi aquele lugar mais bonito e mais barato. É. É igual todo mundo faz, né? É. A gente quer ficar no hotel mais bonito, gostoso e barato, né? Para economizar. Exatamente. O Roque, quando você viaja assim, geralmente quantos dias você fica fora? O máximo que eu posso é uma semana. É uma semana. É igual eu também. Uma semaninha no máximo. O pessoal reclama assim quando a gente viaja, né? Para fora, que a gente vai para Miami agora. Ah, uma semaninha, mas é muito pouco, não? O Roque, tem alguma dica que você gostaria de dar para o pessoal para os mais jovens aí? Como que você chegou até agora no seu alicerço, com a educação financeira, cuidando da saúde financeira? O que eu passo para o jovem? Em primeiro lugar, pedir a Deus. Segundo, procurar respeitar pai, mãe, amigo, todas essas pessoas. Economia, o que puder fazer de economia, faça. Porque lá para frente, o senhor não sabe o que vai acontecer. E o pessoal te pede alguma dica para você assim? Ô Roque, dá uma força para mim aí. Pedido é demais. Muita gente, artista, participante, pedir para o Silvio que a situação financeira está ruim. Os pedidos é demais, né? É muita coisa. Agora, a gente tenta ajudar, mas, infelizmente, não é assim. É muita coisa, né? E o pessoal lá no SBT faz fila para querer conhecer o pessoal lá? Não, tudo que vai lá eu conheço, porque a gente fala com os auditórios. É. Quando eu chego, tem muita gente ali. que sempre quer me conhecer, me apresenta. O Edinho, ele teve lá no show que você teve, Edinho? Na de participar do Caso de Família. O Roque estava lá. O Roque estava lá. Está vendo? O Roque conhece o mundo inteiro, mas o Roque, o pessoal conhece muito ele, né? Mas, muita gente, como que vai lembrar? Não tem como. É verdade, não dá. É igual a gente. O pessoal me vê aí andando pela cidade, me conhece, eu não conheço a pessoa, logicamente, não tem como, né? É muita gente assim. Roque, uma coisa legal aqui. Que time que você torce? No melhor time do mundo. Corinthians? São Paulo Futebol Clube. São Paulo? Aqui a torcida está aqui levantando a mão, falando aqui, eu também, né? Você é São Paulino ou o Iê? São Paulino. Roque, São Paulino ou Roque? Graças a Deus. Graças a Deus. Que chique, hein? E meu neto também, eu tenho fé em Deus, que será um dos melhores jogadores de São Paulo. Ele joga? Molecão, tem sete anos, bate com a canhota. Está na base já? Não, vai. Por enquanto não deu, porque está com sete anos, a mãe segura muito ele. Mas, se Deus quiser, essa esperança, eu vou ter. Ô, Roque, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava vendo aqui, antes de vir para a gravação, eu fiquei sabendo, você foi deputado aqui em Júliaí? Não, em Carapicuí. Era três mandatos? Quatro mandatos. Quatro mandatos? Todos esses mandatos, naquela época, a gente trabalhava de graça. Olha isso. Mas sempre peguei em primeiro lugar. Em Carapicuíba. Agora vou contar uma coisa, que muita gente está risada. Na última eleição, eu fui candidato a prefeito. No meu comício, tinha umas três mil pessoas. E o povão reuniu, aí eu prometi para eles, minha gente, se eu ganhar a eleição, eu prometo uma coisa, que vocês nunca vão esquecer. Aí veio uma velha e falou assim, o Roque, o que você vai fazer para a gente? Vou mandar matar tudo que é pobre. Aí eu perdi a eleição. Estava ganhando em primeiro lugar. Aí eu passei puro. eu ia rir, o Roque ia rir, eu também seria o homem, né? Ô Roque, vem cá. E o seu nome? O pessoal conhece o Roque, mas o nome qual que é? Gonçalo Roque. Gonçalo Roque. E... Meu pai era violeiro e colocou esse nome porque tinha aquela reza de São Gonçalo. Que legal. Que estado e que cidade que nasceu? Boa Esperança do Sul, em São Paulo. São Paulo mesmo? É. Olha só. E a origem de onde que é? Paulista. Paulista mesmo. Todo mundo. Que legal, hein? Que show. Maravilha, hein? O pessoal pergunta assim, muito onde que eu nasci? Sou de Ribeirão Preto, mas minha família é mineira e paranaense, né? É, minha mulher é mineira. Mineira também. Joguei futebol lá no comercial. Comercial? Ribeirão Preto, ó. Tem Ribeirão Preto e dois estádios fortes, que é o comercial, o futebol clube, e o Ribeirão e o Botafogo, que é o come-fogo, né? Que tem esse duelo entre o comercial e o Botafogo. Que legal, hein, Roque? Obrigado, viu, pela... Quem agradece sou eu. Quero agradecer ali a nossa amiga, que sempre tem procurado me divulgar. É. Com o meu nome da... Daniela. Daniela, mas não é aquela que é filha do santo. Filha do santo. Essa é outra. Essa é a terceira. Terceira. É. O Roque, o Edinho, entrou em contato com eles pela Instagram, foi muito... prontamente nos atendeu aí, nos deu essa oportunidade de entrevistá-lo. Alguns membros do canal que assistem muito o SBT, o Silvio Santos, falou por que você não entrevista o Roque do SBT, que seguem você pelo Instagram. Certo. Então, quando eu postei a imagem, o pessoal comentou, que legal, que bacana, né? Você vai ver a audiência que vai dar. E se nós tivéssemos, se eu soubesse que ele era São Paulino, não tinha ganhado o vinho, não. Tinha ganhado o canal de São Paulo, mas na próxima, não vai faltar a oportunidade, né? Trágico, meu neto, também. Aí, ó. Show de bola. A gente trouxe pro Roque um vinho e uma bolsa dos parceiros aí, muito legal, de viagem, né? Top demais. Bom, o dia que vocês quiserem ir lá no SBT, é só avisar. Show de bola. Hoje tem cartão, eu dou. Maravilha. Beleza, gente. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Agradeço aí a audiência de todos vocês. Roque, obrigado mais uma vez pelo carinho. Ah, eu cachei meu, bota na minha conta. Opa, bora. Obrigadão. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então. Todos vocês que aqui me apreciaram, me ouviram, em nome de Deus, de todos os santos, que Deus abençoe vocês e seus familiares. Amém. Amém. Um abraço. Fui. 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 Fui.